Em breve as lágrimas que este mundo deixarei Para viver com o meu rei no céu de luz E quando eu chegar naquele lugar Eu posso dizer com Cristo eu vim, com ele venci Dele serei, não posso esquecer O dia já vem e lá eu direi Eu vim com Jesus Eu vim com Jesus Jamais eu quero a este mundo pertencer Assim vivendo longe do mundo ao céu irei E quando eu chegar naquele lugar Eu posso dizer com Cristo eu vim, com ele venci Dele serei, não posso esquecer O dia já vem e lá eu direi Eu vim com Jesus Eu vim com Jesus Adeus meu zirma Queridos, o Senhor me mandou partir Vou para terras estranhas Onde o Mestre me mandou pregar Jesus precisa de mim Jesus precisa de mim É tempo de pregar É tempo de pregar Queridos, queridos Queridos, queridos Não sei se aqui voltarei Mas tenho, queridos, queridos Mas tenho firme E da Ele pertence A sua ordem foi esta É tempo de pregar Jesus caminhando um dia Com a grande multidão Sempre pregando e curando Em direção a Nair Em direção a Nair E quando já se aproximava Outra multidão deparou Mas quase todos choravam Mas quase todos choravam Um morto ali estava Ele é a ressurreição Quem crer jamais morrerá Ele é o dono da vida É Jesus de Nazaré Jesus chegando a eles A todos mandou parar E ao moço mandou levantar E Ele a vida tornou Ele é o amor Ele é a mer bekommen Ele é a ressurreição Quem crer jamais morrerá Ele é o dono da vida Ele é o dono da vida Ele é o dono da vida É Jesus de Nazaré Nazaré A esperança Que um dia daqui vou partir Eu tenho Tenho, pois foi Cristo quem me deu a mim Eu tenho esperança Feliz, muito feliz Eu serei Se nele confiar Não falhará Isto eu sei Muito bem E ao céu Ainda vai me levar Não falhará Isto eu sei Muito bem E ao céu Ainda vai me levar A certeza Que é salvo Eu sou pela cruz Eu tenho Tenho, pois foi Cristo quem me deu a mim Eu tenho Certeza Na cruz Foi na cruz Que Jesus Por mim Morreu Minha coroa Garantida está E ao céu Ainda vai me levar Minha coroa Garantida está E ao céu Ainda vai me levar Só para Jesus Eu vou viver Só assim este mundo Eu posso vencer Ele prometeu Antes de subir Eu convosco estarei Oh, meu Salvador Nesta canção Eu venho humilde Te suplicar Graça e poder Pois, oh Salvador Eu muito fraco sou Então, Senhor Teu eu serei Pois, oh Salvador Pois, com tua mão Eu nada hei de temer Pelo mundo e erro Não vai se falar Que só tu pode salvar Eu não sei Por que o mundo Não entende O amor De Deus Que um dia Deu Seu filho Que por nós Morreu Na cruz Vivem sem Deus Vivem sem Deus Vivem sem Deus Como é triste Viver assim Jesus Jesus Se nos chama Para pregar E no mundo Brilhar 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 Este mundo Vive em trevas Fico triste Vivem sem Deus, vivem sem Deus, como é triste viver assim. Jesus nos chama para pregar e no mundo brilhar. Em uma certa cidade, Canadá, Galiléia, em uma grande festa, o moço ali chegou. Ninguém o conhecia, mas no momento oportuno, todos então conheceram o moço de Nazaré. Água ele tornou em vinho, há muitos ele maravilhou. Era o filho de Deus, o moço de Nazaré. Saindo daquela cidade, sua obra continuou. Pelas poentas estradas, anunciando o céu. Todos já o conheciam, pois há muitos curou. Era o filho de Deus, o moço de Nazaré. Água ele tornou em vinho, há muitos ele maravilhou. Era o filho de Deus, o moço de Nazaré. Logo depois destas coisas, prenderam o mestre amado. Com a cruz tão pesada, por nós ao calvário subiu. A nossa redenção estava em suas mãos. Na cruz, na cruz, morreu Jesus, o moço de Nazaré. Água ele tornou em vinho, há muitos ele maravilhou. Era o filho de Deus, o moço de Nazaré. Quando penso que sou feliz e tenho certeza do céu. Onde um dia com Cristo hei de estar, cantando com os anjos ali. Eu não sei descrever minha vida. Tudo transforma em mim. Como é bom ser salvo e sentir no coração a presença de Cristo Jesus. Quando sinto as forças faltarem. O mundo a querer me tragar, confiando. Então clamo bem alto, meu Jesus, meu Jesus, dá-me a tua mão. Com poder, com amor, ele vem socorrer. Volta a paz para o meu coração. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ele morreu. Existe muito longe Onde o mar O mortal não pode chegar Um país Onde jamais O mortal pode entrar Existe neste país Tudo tão real Para mim Felicidades Anjos e flores Que um dia iremos ver Eu sei que lá Existe alegria E uma vida Que não terá Jesus Um dia E a mim Falou De Jerusalém Existe lá no céu Gozo E canções Foi sem fim Em Sião Hei de cantar Eu sou muito Feliz Feliz Eu sei que lá Existe alegria E uma vida E uma vida Que não Terá fim Jesus Jesus Um dia Me falou De Jerusalém De noite Quando estou Quando estou no meu leito Pensando Nas grandezas Nas grandezas De Deus Sempre Sempre Guiando Guiando Minha vida Neste mundo Que vive Sem paz Então Ele vem E forças Me traz Para vencer Para vencer O mal Como posso Deixar De louvar Ao Senhor Que imenso amor Tem por mim Dormindo Ele está comigo Dormindo Me glórias No além Vejo Se eu Cidade De luz Onde breve Com Deus Viverei Amanhece E ainda Sinto Sua mão Bem perto De mim Clamo Sincero Ó Deus Dá-me forças Neste dia Que está Para vir Então Ele vem E forças Me traz Para vencer O mal Como posso Deixar De louvar Ao Senhor Que imenso amor Portem por mim Ordem por mim Ainda Ainda em criança Mãe A me ensinar Que Deus Era grande E amava-me Hoje Hoje eu canto Sou de Jesus Graças a minha Mãe Eu louvo a Deus Deus Por mim Por mim Amor Mãe Mamãe Quando pequeno Por mim Por mim A olhar Nome Mais belo Não existe Foi Deus Foi Deus Que assim Quis Mãe 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 Dadiva De Deus Concedida Amém Amém Mãe Hoje é seu dia Por isto quero vê-la muito feliz Talvez a senhora nem se lembre mais De quando pequeno me ensinava Que Jesus me amava Mãe De coração muito obrigado Pelo que fez por mim Que Deus a recompense Mãe Mamãe Quando pequeno Por mim A olhar Nome Mais belo Não existe Foi Deus Que assim Quis Mãe 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 Dadiva De Deus Concedida Amém 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 Jesus Eu vou caminhando Sem nunca parar Não Não vou parar, vou seguir confiante com Jesus para o céu Quando eu chegar no céu eu direi Senhor, eu sou teu Seguindo a cruz Caminho do céu Eu vou trilhando Sem nunca parar Não, não vou parar Vou seguir confiante com Jesus para o céu Quando eu chegar no céu eu direi Senhor, eu sou teu Seguindo a cruz Caminho de sangue Eu vou cantando Sem nunca parar Não, não vou parar Vou seguir confiante com Jesus para o céu E quando eu chegar no céu eu direi Senhor, eu sou teu Senhor, eu sou teu Amém 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 Amém.